Segurança é prioridade. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando decisões duras tiveram que ser tomadas, o governo do Estado olhava lá adiante. Mais do que arrumar a casa, plantamos as sementes de um amanhã melhor. Agora, os resultados já estão aparecendo. Na segurança pública, são 3.800 novos policiais, bombeiros e agentes penitenciários, mais vagas abertas no sistema prisional em todo o Rio Grande e outros dois novos presídios, com previsão de entrega ainda neste ano. E a parceria com os municípios e com a comunidade, com mais viaturas e equipamentos, amplia a presença da polícia nas ruas. Com seriedade e persistência, a segurança está melhorando. Tudo o que já foi feito, abre caminho para o que ainda precisa melhorar. Para o Rio Grande do Sul, o futuro já começou. Apoio 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 Apoio